Com as mãos de cumprimento Com a boca do um grito O meu nariz sumiu Todo o corpo roda e roda E danço minha canção Com as mãozinhas Mexendo a cabeça Com os meus pés volando Canto uma canção Com as mãozinhas Mexendo a cabeça Com os meus pés volando Canto uma canção A minha mãozinha começa a dançar Eu fecho, eu abro e volto atrás A outra mãozinha começa a dançar Eu fecho, eu abro e volto atrás As minhas mãozinhas começam a dançar Eu fecho, eu abro e volto atrás No meu quintal Tinha um buraquinho Tinha um buraquinho Ele era o mais bonito Que você já viu E a grama foi crescendo Por todos os lados sem parar Nesse buraquinho Plantei uma árvore Ela era a mais bonita Ela era a mais bonita Que você já viu A árvore no buraco O buraco no chão E a grama foi crescendo Por todos os lados sem parar Em cima da árvore Havia um galho O mais lindo galho Que você já viu Que você já viu O galho na árvore A árvore no buraco O buraco no chão E a grama foi crescendo Por todos os lados sem parar E sobre o galho Havia um ninho O mais lindo ninho Que você já viu O ninho no galho O galho na árvore A árvore no buraco O buraco no chão E a grama foi crescendo Por todos os lados sem parar E nesse ninho Tinha um ovinho O mais lindo ovinho Que você já viu O ovinho no ninho O ninho no galho O galho na árvore A árvore no buraco O buraco no chão E a grama foi crescendo Por todos os lados sem parar Dentro desse ovinho Dentro desse ovinho Tinha um passarinho Tinha um passarinho O mais lindo passarinho Que você já viu Que você já viu O passarinho no ovo O ovo no ninho O ninho no galho O galho na árvore A árvore no buraco O buraco no chão E a grama foi crescendo Por todos os lados sem parar E a grama foi crescendo O passarinho Tinha um ovinho Tinha um ovinho O mais lindo ovinho O mais lindo ovinho O mais lindo ovinho Que você já viu O que você já viu O pequeno passarinho O passarinho no ovo O ovo no ninho O ninho no galho O galho na árvore A árvore no buraco O buraco no chão E a grama foi crescendo Por todos os lados sem parar E a grama foi crescendo Mas que lindo Por todos os lados sem parar Se quiser nadar um pouco Como pato, como peixe Tem que tirar o sapato Como eu que já tirei Ao água pato, pato Sem seu sapato, pato Ao água pato, pato Ao água peixe Ao água pato, pato Sem seu sapato, pato Ao água pato, pato Ao água peixe Ao água pato, pato Ao água pato, pato Ao água peixe Ao água pato, pato 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 Papai, como eu sou a irmãzinha, tem o meu jeitinho de ficar Pinta bonequinhos nesse papelzinho, com o lápis que eu lhe dei Quando se acaba esse papelzinho, ele segue desenhando na parede Pinta bonequinhos nesse papelzinho, com o lápis que eu lhe dei Quando se acaba esse papelzinho, ele segue desenhando na parede Estava o senhor, seu gato, sentadinho no telhado, amara, miau, miau Miau, 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 sentadinho no telhado, ele recebeu uma carta Para se casar com a gata, amara, miau, 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 miau Para se casar com a gata, com uma gatinha farda Sobrinha do gato, fardo, amara, miau, 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 miau Sobrinha do gato, fardo Quando recebeu a notícia, ele caiu do telhado, amara, miau, 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 miau Ele caiu do telhado, se quebrou sete costelas A coluna e o rapinho, amara, miau, 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 miau A coluna e o rapinho, levam ele pro enterro Pela rua do peixinho, amara, miau, 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 miau Pela rua do peixinho, o cheirinho das sardinhas O gato ressuscitou, amara, miau, 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 miau O gato ressuscitou, todas as pessoas falam Sete vidas tem o gato, miau, 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 miau Sete vidas tem seu gato Catinho e seu irmãozinho juntos na janela Olhavam como chove amanhã E chove, 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 chove sem parar Então foi o Tatinho e ele perguntou ao papai Tinha um pãozinho que o Tatinho tinha Com o tempo esquecido o Timpum se aborrecia E chove, 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 chove sem parar Então foi o Timpum e ele perguntou ao papai Pararapapá, 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 pararapapá Pararapapá, pararapapá, pararapapá e Timpum A ver que se aborrecem os dois irmãozinhos Quando chegou papai, brincaram de orquestra E chove, 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 chove sem parar Então foram os dois irmãos e começaram a tocar Pararapapá, 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 pararapapá Obrigado.